E aí galera, voltamos com o detonado de The Last of Us galera, vídeo hashtag 13, vamos que vamos aí galera, vamos acompanhar o canal aí, vamos em todo ritmo aí galera, vamos olhar sempre aquela playlist, ver o que tem de bom no canal, entendeu, vamos lá, hashtag 13 galera, larga o joinha no vídeo aí e comenta no final do vídeo, beleza, vamos lá que o jogo tá emocionante. Bora filha, vambora, vamos que vamos, esse jogo aqui me estressa muito cara, mas é um jogo muito bom mano, eu zerei poucas vezes, zerei só nove vezes só mano, mas agora decidi trazer pro canal aí pra vocês né galera, esses negócios de um jogo clássico que é esse aqui né, quase pegou no pezinho, tá consegui, 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 tira o pé, tira o pé, aí, boa. Olha isso aí, olha, que maravilha, as pecinhas aí pra consertar os nossos, que isso, ferramentas adquiridas, bomba de fumaça, açúcar inchado, cria uma cortina de fumaça que escolherá seus inimigos. Ah tá, isso é pra ajudar a se camuflar, beleza, vamos dar mais uma vasculhada aqui. Oh, maravilha, tesouro do céu mano, nunca vi um lixo valer tanto mano, nada. Opa, uma cartinha, eu vou abrir aqui a cartinha galera, se vocês quiserem ler, beleza. Ah, isso aqui é uma lista de roupas que os caras estavam roubando, ó, dentro das mães pra não falar outra coisa. Nossa, caraca, é o que eu tô pensando mesmo, os caras tão comendo carne humana, acho que eu tô ficando maluco né. Ah, tem mais item aqui, eu vou... Ah, mano, isso aqui é muito bobo, mano. O holoptoff já tá no máximo praticamente, faca já tá no máximo. Galera, tem que sempre procurar fazer esses itens aí que vai auxiliar na aventura né galera. Aí um kit médico melhorado. Se vocês quiserem ler, dê pausa no vídeo galera, e leiam, beleza. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Galera, esse jogo é obrigatório você checar, se você nunca checar... Você vai perder itens importantes pra ajudar, ó, tá vendo? Nossa, mais flecha, que delícius. Agora eu posso consertar algumas armas, ó. Vamos ver o que temos. Aqui, essa arma aqui, mano, eu quero consertar a mira, mano. Aqui, ó, mira. Não tenho mais peças, tô com 35 de peças. Capacidade de recarga, velocidade... Perfurador de colete, pô, vou botar isso aqui. Ai, gasta muita peça. Cartucho disparado pela arma, causa mais dano. Isso aqui também é bom também. Vamos lá, vamos lá, que flecha. Alcance, velocidade, velocidade de... De saque. Hoje eu queria botar a mira nela. Muito boa, quando tá com a mira. Frequência, capacidade. Aumentar a capacidade dela. Tô com 30 quantas peças? 60 e pouca. Velocidade de carregamento, capacidade. Sempre é bom, galera, aumentar a capacidade, entendeu? Sempre é bom aumentar a capacidade. Pistola, arma longa. Pronto, continua agora. A bolha é doido, mano. Se você não souber criar uma boa estratégia pra sobreviver... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, queimaram um monte de corpos aqui, ó. Ah, acho que esses caras não estavam infectados. Ok. Lá está a ponte, é a nossa saída. Ali, devagar. Me espera. Que? Eu tô bem aqui. Que tal se eu for na frente? E vê se fala baixo. Ok. Agora já tem uma mira melhor. Tá vendo? X para das um. Já melhora. Já começa a ter... Já começa a ter um... Uma qualidade as armas, né? Depois que dá um upgrade nela. Vou tentar procurar aqui. Ver se tem alguma coisa. Não tem nada não. Vou continuar. Opa, uma bomba de graça? Ah, não. Isso aqui é comprimido. Esses comprimidos aqui, galera, é o seguinte. Isso aumenta a sua capacidade. Eu prefiro... Aumentar a distância aqui, ó. De escuta. Tá vendo? Velocidade de rec... Eu tô subiando. Porra, que susto, garota. Mais uma coisa pra você me deixar louco. Que legal. Vamos embora. Continuar a nossa paradinha. Opa, 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 opa. Não sei. Ele se abaixa. Onde você aprendeu a tirar? Ele, se esconda. Cara, vai que errada. Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Tô querendo bater em você. Nossa, você tá chateado mesmo. Bom, se você quiser algumas aulas, eu tô disposto a ajudar. É, tanto faz. Onde é que estão esses caras? Eles deveriam estar aqui. Espera um pouco aqui. Não vai dar pra gente avançar com eles. Eles estão no desvio da rodovia. É provável que eles peguem outro bando de turma. O lugar é uma mina de ouro. Maldito das turmas. Eles têm alguma coisa pra saquear enquanto esperamos. Não sei nada aqui. Vamos continuar. Cara, o maluco vai vir pra cá, sério, mano. Sério que eles vão vir pra cá? Vamos ver o que esses idiotas estão fazendo. Eles sempre fazem a mesma coisa. Eu juro que se eles estiverem mentindo de novo... Tá, e você vai fazer o quê? Você vai ver. Tá, eu vou ver. Mano, eu poderia passar... Me deixar quieto, mas o meu ego não deixa. Eu tenho que matar esses caras, mano. Entendeu? Quieto, 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 quieto. Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Isso aí. De cada vez. Por isso que não é bom, galera. Vocês andarem em silêncio em grupo, entendeu? Porque esse coelho não cala a boca que tá sumindo. Pronto. Tem mais um agora. Será que o cara não notou que os amigos dele foram pro saco, mano? Hum, achei item ainda. Caraca, velho. O cara escapou, mano. Eu fiquei brincando com ele. Deixa pra lá. Bora retornar o caminho aí. Obrigado. Deixar uma madeira aí, mas já tem a madeira. Continuar. O jogo aqui é... É frenético, velho. Sempre procurando item, né, galera? Bora, é. Vambora, é. Vamos embora. Parece que essa ponte tá longe. Vamos chegar lá. O que é isso aqui? É um balde, não? Nossa. É estranho ver um povo que comprou esses soldados. Aí? A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Vamos abaixar aqui que eu não sei o que que tá à frente, né? Pra manter o stealth aí. Pra quem não sabe o que é stealth, galera. É manter-se no calado, no modo ninja, entendeu? Porra, passar isso aqui, não sei se é uma boa ideia, mas não tem jeito. Eu tô ouvindo caçadores. Caraca, tem três vagabundos, mano. Caraca, tem mais três aqui. Mano, tem muito maluco pra poder abrir fogo. Abrir fogo aqui é furada, mano. Negócio é tentar eliminar um por um. Eu não gosto, eu posso passar batido. Esse jogo é assim, cara. Vocês podem passar batido ou matar. Eu prefiro matar, velho. Só lamento. Tem uns caras aí, ó. Não, não dá, velho. Cara, parece que eu fui visto. Opa, mais itens. O carro tá vindo pra cá, né? Já dá pra me cercar. Vem, vim, vim, vim. Quietinho, mano. O carro, relaxa, relaxa, relaxa. Vixe que é a mamãe que tá botando pra dormir. Puxa. Tá vindo mais pra cá. Ó, tem um cara ali, ó. Caraca. Tem cuidado pra ele não ser visto, mano. Porque se eu for visto aqui, vai alertar geral. É papai, é papai botando pra dormir. É papai. Dorme. Isso. Papai botando pra dormir. Só relaxar. Caraca, eles quase que o viado me viu, mano. Modo de escuta é esse modo aqui, galera, ó. Pô, só pode aumentar ele, entendeu? Que aí você pode ver o som que ele gera. Pra dar o bote na criança. Bons sonhos. Bons sonhos. Pô, tem um cara logo aqui. Nossa. Quietinho, cara. Relaxa, você tá me esqueçado. Caraca, que droga, mano. Tem muito vagabundo, mano. Tem um cara lá na porta, lá, ó. Filha da mãe. Não luta, não luta, não luta, não luta. Não luta, filho. Não luta, que é pior, mano. Pô, relaxa. Relaxa e morre tranquilinho. Merda, o cara tá bem na porta, velho. O cara tá bem na porta, esse viado. O cara tá bem na porta, esse viado. O cara tá bem na porta. Acho que é o último. Tá vendo um cara lá. O cara ali vindo. Não luta. Não. Que bosta é essa aqui, mano? Vamos ver para onde isso vai. Vamos sair daqui. Tudo bem. Acho que não nos viram. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu acho. Vamos continuar. Vem. É isso aí, galera. Finalizando essa aventura aí. Nos vemos no próximo capítulo. Galera, The Last of Us foi detonado. Cheque sempre a playlist, beleza? Tamo junto, galera. Deixa o like aí e comenta. Fui!